Olá, meu nome é Sérgio Mora, sou fundador da UC Business, uma empresa da Costa Rica que atua há mais de 11 anos no setor em parceria com o Contact da Nettofone. Estamos no mercado há mais de 11 anos, com presença em toda a América Central, tanto na parte de vendas quanto na consultoria de Contact Center. Temos muitos casos de sucesso. Para alcançar esses resultados, acho fundamental oferecer um aconselhamento honesto ao cliente e um processo de vendas personalizado. Desde o primeiro contato, é importante ter expertise para orientá-lo não apenas a adquirir uma solução omni-canal como o UCONTACT, mas também a melhorar seus KPIs diários. Esse é um ponto-chave no nosso setor. Outro fator importante é não focar apenas em grandes empresas ou BPO's gigantes. Uma parte da estratégia que adotei durante meu tempo trabalhando com o UCONTACT é focar em empresas de varejo, micro e pequenas empresas, que geralmente são subestimadas em relação à sua capacidade de aquisição. Se olharmos do ponto de vista comercial, são empresas que geram uma boa receita e têm um volume muito alto de clientes. Quando se lida com um BPO muito grande, a parte administrativa pode ser complicada e a consultoria pode levar muito tempo. Normalmente, quando você é um empreendedor, ao iniciar a distribuição dessas soluções, você não tem essa possibilidade. Depois, você pode expandir sua cobertura e atingir os grandes BPO's, já que essa é uma solução que oferece poder tanto para empresas pequenas quanto para grandes call centers em nível nacional. Outro fator importante que temos na parte de distribuição é o talento humano. O talento humano, para mim, é algo que você deve valorizar. Na hora de contratar, às vezes, é complicado encontrar um perfil que não só seja excelente tecnicamente, mas que também traga o lado humano. Acredito que o atendimento ao cliente que você vai ter dentro da sua equipe precisa ser muito bom. E conseguimos isso fazendo uma seleção muito cuidadosa e investindo na construção do time certo. Por que digo isso? Porque se você contrata alguém e não cuida dele, ele vai embora rápido. Então, tentamos promover muito internamente dentro da empresa, para que a equipe esteja realmente engajada com pessoas que gostam de trabalhar no negócio. E isso faz com que a rotatividade da nossa equipe seja muito baixa. Temos jovens de 25 anos ou 26 anos trabalhando conosco que são especialistas na plataforma e podem resolver qualquer dúvida em nível de cliente técnico e ainda fornecer suporte para os novos projetos que estão chegando pouco a pouco. Isso dá ao cliente uma sensação de segurança ao trabalhar conosco. Assim, você não só conquista um cliente, mas também uma recomendação. Não há marketing melhor do que o boca a boca, como costumamos dizer. E é aí que você verá a grande parte do serviço que você oferece ao cliente. Aquele cliente que pode te recomendar depois, que pode dizer, olha, eu trabalho com essa solução e é muito boa. Eles têm um ótimo suporte, um ótimo atendimento, personalizam a oferta e te acompanham ao longo de todo o projeto. Então, acho que conseguir isso é algo que você só pode fazer com um time e não é apenas um trabalho meu, é um trabalho de todos eles. É por isso que conseguimos alcançar o sucesso que temos hoje.